Depois de 10 anos, a Prefeitura de Itapevi retomou o desfile de 7 de setembro. O evento contou com a participação de 2 mil alunos da Rede Municipal de Ensino. O desfile foi um sucesso e a garotada amou. Eu achei muito legal, foi muito legal, achei divertido, foi gratificante, eu gostei muito do desfile. Valeu a pena, ano que vem eu quero voltar a desfilar. Eu acordei cedo, me preparei e valeu muito a pena. O evento também foi um sonho para o pequeno Jus Gerson do Haiti, que há um ano está em Itapevi. É muito legal, eu gosto, eu acho que eu vou vir em 2019. Itapevi, orgulho de viver aqui.